Quando você parar de se importar, vão fazer isso com você. Simplesmente, ignore a madureza. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar de uma coisa que vão fazer com você a partir do momento que você se posicionar, não é? Seja naquela amizade que você não aguenta mais, seja naquele trabalho que você não aguenta mais, seja naquele familiar que você não aguenta mais ouvir certas coisas, né? Quando você se posicionar, vão fazer isso que eu vou falar aqui com você. E você precisa simplesmente ignorar para que você amadureça. Quer saber o que você vai fazer, como parar de se importar no caso, e o que vai acontecer? Fica aí, mas antes, deixa o seu fala-mestre aqui nos comentários para eu saber que você está aqui. E principalmente, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, certo? Bom, vamos lá, né? Primeiro, a partir do momento que você tem coragem, o que não é tão fácil assim, né? Veja, talvez você tenha aquele amigo que toda hora te sacaneia, faz aqueles comentários críticos, né? Ou seja, aquele amigo passivo-agressivo, que finge que é seu amigo, mas está lá sempre te cutucando, sempre botando o dedo na tua costela, sempre apontando o dedo na sua cara, não é? E você fica toda hora tentando rebolar, tentando fazer ali um pouco de graça, até talvez para aceitar aquilo. Ou talvez seja um familiar seu, toda vez que você vai almoçar lá, ou toda vez que você comparece lá, as perguntas são muito inconvenientes, não é? Ou seja, a pessoa vai lá, ela começa a fazer perguntas introvertidas, que sabe que vão te incomodar, que sabe que não estão resolvidas, não é? Ou, sei lá, que sabe que vão te colocar numa posição de vulnerabilidade, numa posição onde você vai se sentir mal, não é? Talvez também no seu trabalho. Bom, enfim, aqui eu só quero situar para que talvez ali, né, cada um de vocês vai passar por uma situação, não é? Eu quero que você entenda que é a mesma coisa que eu estou falando. Bom, em determinado momento você vai se posicionar, não é? E esse se posicionar, eu vou focar em duas coisas, né, para ficar mais didático, e até para a gente não ir tão longe, né, que é algo que eu faço no treinamento, chega de ser vítima de manipulação, caso você queira se aprofundar ainda mais no que eu estou falando aqui, né? Mas, bom, basicamente, então, você pode o quê? Se afastar, né? Então, você toma a posição de se afastar. Talvez você não queira mais ter aquela amizade, talvez você não frequente mais a casa daquele familiar, talvez você não saia mais naquele happy hour com seus colegas de trabalho, talvez até saia do seu trabalho, não sei, tudo depende do seu nível de cansaço, né? Ou talvez até você pense em se posicionar de uma forma mais ativa, ou seja, você vai lá e coloca, né, você fala, olha, não quero mais, eu não aguento mais, é assim, assim, assado, e por isso eu estou me afastando, ou por isso, se você fizer mais uma vez, eu vou tomar tal atitude. Bom, enfim, você pode se posicionar dessas duas formas, não é? E, independentemente de qual forma você escolha, é muito provável, claro, vai variar mais do tempo, né? Por exemplo, se afastar, a pessoa vai ter que perceber que você se afastou, então pode ser que depois de um tempo ela te aborde do jeito que eu vou falar. Agora, se for ativamente, ela vai se posicionar na hora, né? Talvez como, nossa, que exagero, né? Eu quero o seu bem, eu sempre falei pro seu bem, ou eu sempre me coloquei pro seu bem, as perguntas que eu faço é pra saber mais de você, porque eu me importo com você, e blá, 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 né? Se isso está acontecendo, bom, a primeira coisa fundamental é que você talvez tenha até negociado mal isso aí, não é? Primeiro, isso vai acontecer com muita probabilidade, tá? Mas, quando isso acontece, há uma probabilidade de você ter negociado mal no seguinte sentido, você não soube se posicionar bem e não soube mostrar pra pessoa, não é? Exatamente o ponto que você não aguenta mais, por exemplo, né? Seja com aquele familiar, talvez ele fique, não, mas eu estava brincando, pô, mas me fala uma vez, então, que eu fiz isso. Aí você se perde, você não lembra exatamente. Aí ele fala, é, fala o dia, né? Aí perguntas muito específicas, você se perde, vai, não sei, aí tá vendo, ó, você tá exagerando, né? Mas, basicamente, o que é? O que acontece é isso, a pessoa vai apontar o dedo na tua cara, falar que você tá exagerando, agindo de forma imatura, de forma infantil, de forma fraca, de forma egoísta, não é? E agora, como vai ser, então? Você nunca mais vai voltar aqui, você nunca mais vai falar comigo, não é? Então, de certa forma, em vários contextos, isso vai começar a acontecer, né? E talvez você não lide bem. E talvez até, né, justamente por causa disso, você fraqueje, você pense, poxa, será que eu tô certo? Será que eu tô certa, né? Será que realmente eu tô tomando a melhor decisão, né? Será que eu não tô realmente exagerando? Será que eu não tô sendo muito infantil, não é? Bom, a primeira coisa é você, claro, você precisa entender tudo isso, não é? Ou seja, você precisa entender se de fato você está exagerando e tal, não é? Porque não dá pra eu te falar, não tô na situação, não é? É você que vai ter que avaliar. Por isso, no portal tem o módulo, perdão, treinamento, como amadurecer a sua personalidade, seus relacionamentos, inclusive uma aula muito importante, que é de certa forma, deste treinamento ainda está disponível, vou deixar o link aqui, caso você queira se aprofundar ainda mais no que eu estou falando, que é uma aula chamada Aprenda a Ser Uma Pessoa Madura e Atraente, não é? E também, claro, você precisa entender, a partir do Chega de Ser Vítima de Manipulação, todas essas estratégias, tá certo? Que foram as que eu mencionei aqui, algumas, né? Eu falo muito mais lá dentro, logicamente, mas algumas delas são essas aqui, a pessoa vai começar a te chantagear, ou seja, o passivo agressivo vai começar a se instalar, vai tentar ganhar mais espaço, não é? Bom, então, primeiro, se você definiu que, de fato, é a posição certa, você precisa, de certa forma, ter paz, você não aguenta mais, toda hora é a mesma coisa, mesmo que você não tenha conseguido colocar da melhor forma, mesmo que você não tenha conseguido explicar para a pessoa, mesmo que ela não entenda, não é? O que você deve fazer é o seguinte, ignorar e viver a sua vida, né? Você não deve cair neste papinho de infantilidade, de imaturidade, de exagero, bom, deixe que o tempo te mostre se você exagerou, caso você não saiba nada do que eu falei, por exemplo, caso você não faça os treinamentos do portal, que eu menciono aqui, não é? E você não tenha ali o repertório para tentar entender melhor se a situação é ou não é, bom, se você não sabe, Primeiro, entra para o portal, não é? Porque você consegue ter um acesso a um incrível conhecimento, a um incrível conteúdo, de uma forma extremamente acessível, né? O plano completo, o acesso a todo o portal, infelizmente, está com as vagas esgotadas, mas você pode assinar o treinamento específico que eu mencionei aqui, por exemplo, o como amadurecer a sua personalidade, seus relacionamentos, ou chega de ser vítima de manipulação, o link está aqui abaixo, é portal.thiagoburigato.com.br, lá tem todos os treinamentos disponíveis e as condições para você assinar, beleza? E agora, caso você não tenha ali este conhecimento e você queira, né? Você entenda que, pô, de qualquer forma eu não aguento mais, de qualquer forma eu não aguento mais, eu quero me afastar, eu quero ter paz e tudo mais. Bom, entenda o seguinte, infantilidade, imaturidade, não é? É egoísmo, tá? É não saber, certo? É não saber o que você tolera, o que você não tolera e não se impor. Isso sim é imaturidade, é infantilidade. Ou seja, a partir do momento que um amigo seu não sabe o limite dele, certo? Ele fica toda hora te criticando, ou um familiar, ou um colega de trabalho e tudo mais. E aí você vai lá, se posiciona, seja se afastando, seja tentando negociar, certo? Você se posiciona. Bom, a partir do momento que ele começa a te atacar, inclusive até para se defender, porque agora ele foi exposto, agora você está vendo, não é? Agora é você que talvez esteja metaforicamente apontando o dedo na cara dele, não é? Bom, a partir do momento que ele é confrontado com isso, ele quer recuperar o controle da situação. Então ele vai te atacar para te colocar de olho de novo e você se manter naquela posição, não é? Só que maturidade, uma pessoa madura, é uma pessoa que ela entende o que ela tolera, ela entende o que ela não tolera e ela se posiciona, certo? Ou seja, ela tem coragem, ela tem maturidade para se afastar, para encerrar aquele relacionamento, não é? Para parar de frequentar determinado lugar, não é? Então não deixe que essa pessoa passiva agressiva ou manipuladora que está te colocando nessa situação, que está tirando a sua paz de uma forma ou de outra, como as várias possibilidades que eu mencionei aqui e outras talvez que tenham escapado, não é? Mas que você vai encontrar uma solução no treinamento e chega de ser vítima de manipulação do portal, bom, se você simplesmente não aguenta mais, se posicione, se daqui a alguns meses você perceber depois de um bom raciocínio, de bom exame de consciência, que você exagerou aqui, que você exagerou ali, bom, você vai lá e você coloca os pingos nos dizem, não em tom de desculpa, em tom até de arrependimento, não, mas em tom de aprendizado, eu averiguei aqui, eu acho que aqui foi um exagero, mas aqui não foi e tal, ou seja, isso é maturidade, não é? Mas a partir do momento que você permanece numa posição frágil, onde a pessoa vai lá, faz o que quer com você, aí você se posiciona, talvez até fique muito bravo em determinado momento, se enraiveça, o que não é uma boa postura, mas pode acontecer, tendo em vista que você não se posicionou antes, não é? Mas o fato de você ter se irritado, não anula o fato de a pessoa te criticar ou ficar o tempo inteiro tirando a sua paz, não anula. Então a partir do momento que você se posiciona, isso é maturidade. Infantilidade é você querer ficar agradando os outros, não é? De uma forma superficial, tola e barata, não é? E ficar lá passando perrengue, ficando irritado, ressentido e tudo mais, não, 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 lógico que não, maturidade é o que? Entenda, pô, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa amizade tóxica, eu não quero mais esses comentários, eu não quero esse familiar enchendo meu saco, eu não quero mais esse colega de trabalho opinando sobre a minha vida, eu não quero mais isso. Você põe o ponto, você se afasta, você não se intromete, você não se deixa, né, contaminar por aquela energia agressiva, por aquela energia tóxica, certo? E aí a partir do momento que alguém começar a tentar te chantagear, pô, você está exagerando, talvez venha até alguém com boa atitude, né? Talvez uma terceira parte venha ali, porque realmente quer o bem de todos e tal. Só que, veja, querer o bem é uma coisa muito subjetiva, não é? Porque, veja, querer o bem, nesse caso, é entender que, pô, não tem jeito ali, não é? E você se afastou, porque você quer, o bem pra você é se afastar, não é? E aí se outra pessoa continua forçando pra querer o bem maior, né, que seria todo mundo junto, de uma mudada e tal, bom, aí você vai ter que se colocar também, falar, olha, é o seguinte, é simples, você quer meu bem? Quer? Pô, então é, esse é o meu bem, eu entendi que eu não tolero isso, eu não quero estar aqui, agora se ele vai mudar, se ela vai mudar, se alguma coisa vai acontecer, bom, deixe que o tempo diga, mas neste exato momento é isso que vai ser, é assim que vai ser, ponto final, tá certo? Bom, então, quando você parar de se importar com algo, ou seja, se afastar, se posicionar e sair de perto, não é? Não deixe, ou melhor, as pessoas vão tentar fazer isso com você, mas não deixe isso acontecer, simplesmente ignore, ignore, não tente, não deixe, melhor dizendo, que as pessoas deturpem o seu senso de realidade e te façam ficar de joelhos novamente pra que você permaneça naquele ciclo vicioso que daqui a pouco vai fazer você surtar de novo, perder sua paz de novo, fazer você se chatear de novo ou qualquer outro problema, né, emocional que possa gerar aí no seu relacionamento e na sua saúde, certo? E aí, aconteceu já isso com você? Vai conseguir ignorar? Me deixe saber nos comentários, é claro, né? Quero fazer parte de qualquer um dos treinamentos que eu mencionei aqui, vai lá em portal.thiagoborigato.com.br, acesse o treinamento que mais se adequa a você e eu te vejo lá dentro do treinamento que você escolheu, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima hashtag Aula do Obrigado.